Hoje a ministra Idelis Salvat da Secretaria de Relações Institucionais conversou com jornalistas e falou sobre o trabalho realizado pela Secretaria. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Idelis Salvat, fez nesta sexta-feira um balanço dos dois anos à frente da pasta, com a missão de melhorar as relações entre o governo federal, parlamentares, prefeitos e governadores. Nós cumprimos uma tarefa de articulação, mas a responsabilidade, obviamente, é de todos. A ministra apontou a medida provisória dos portos, aprovada no mês passado, como um dos destaques dos trabalhos da Secretaria. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff ainda vai ter os vetos analisados pelo Congresso Nacional. A ministra de Relações Institucionais Idelis Salvat criticou os atos de violência contra o aumento das passagens do transporte coletivo na cidade de São Paulo e também apontou as medidas adotadas pelo governo federal para melhorar a mobilidade urbana e ainda diminuir o custo das tarifas do transporte coletivo. O transporte coletivo é uma situação delicada, ele afeta. Por isso que o governo da presidenta Dilma está com um volume significativo de obras de mobilidade urbana, no sentido de metrô, VLT, BRT, corredores de ônibus. Então, estas obras estão em andamento, estão sendo licitadas, elas são muito importantes para amenizar e resolver, buscar resolver o problema do transporte coletivo, do transporte público, do transporte urbano. Outra medida muito importante que a presidenta adotou foi a desoneração dos impostos federais no custo das passagens. Então, isto já entrou em vigor, permitiu, inclusive, que alguns reajustes fossem feitos abaixo da inflação para poder melhorar a condição.